E já está fazendo sucesso em todo o Brasil este samba, Mordomia, classificado na primeira eliminatória do MPB Shell. É de noite, é de dia, chega a sogra, chega a tia, quase sempre é panela no fogo e barriga vazia, quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Oh Maria, oh Maria, vamos parar já com essa mordomia, Maria. Oh Maria, oh Maria, vamos parar já com essa mordomia, é de noite, é de dia, chega a sogra, chega a tia, Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia, quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. De noite eu chego cansado e suado, quero ir no banheiro e estar sempre ocupado. A pista cheia e vazia, panela, a turma lá em casa só fica naquela. Sou eu que aguento o supermercado, sou eu que aguento o vizinho do lado, e na madrugada eu já sou maltratado. Sou eu que aguento o supermercado, sou eu que aguento o vizinho do lado, e na madrugada eu já sou maltratado. Maria, oh Maria, oh Maria, vamos parar já com essa mordomia, Maria. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, vamos parar já com essa mordomia, é de noite, é de dia, chega a sogra, chega a tia, Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia, quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Isso aqui tá parecendo a casa de mãe Joana, todo mundo aqui da ordem, aqui todo mundo manda. Você não tem pulso negra, nem para governar o nosso barracão, o nosso barracão, vou-me embora pra me chegar, vou largar na sua mão, oh Maria. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, vamos parar já com essa mordomia, é de noite, é de dia, chega a sogra, chega a tia, Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia.